Será que tinha coragem, troca a nossa amizade, por ela que já me adorou? Eu falo porque está todos agora no meu barra, cabelo de regar e o bosque morreu. De dia na maluca, de noite me beija na boca, e assim nós estamos vivendo de amor. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL